É, eu quero carros na TV agora fazer um pit stop aqui na Marcos Veículos. Tô aqui, olha só quem tá aqui comigo, o Edinho, que nesse sabadão preparou ofertas número um pra você no estado inteiro. Bom dia, Edinho! Bom dia! Tem bastantes ofertas aqui no Marcos Veículos, é só vir e que tem. É verdade, já vamos começar com uma ix35 branca que é difícil de achar, hein? 2012 com multimídia, 81 pra 79. Lembrando que agora temos a garantia de um ano gestal do Brasil, também fazendo parceria aí, consulta o vendedor e o regulamento como funciona, né? Alguns carros estão com garantia de um ano, gente. Fiat 10 é o mais bonito da cidade, é? 2013 com 19 mil km, esse tá o preço na caixa. Vem com CPF, carteira de motorista, comprovante e residência, dois minutos, o carro tá consigo. Olha só, gente, ao lado nós temos aí a Captiva e ela já vem com selo de garantia da Procauto. 2009, 44 mil reais. Agora diz uma coisa, Edinho, aquele carro lá atrás, sei lá, ó. Carro pra sete lugares, é isso? É, sete lugares. Esse carro aí pode vir aqui que eu tenho o precinho na manga. É um carrinho bem diferenciado, é daqui, ó. Ó, tá aí bonito o carro pra você. Ao lado tem o Unozinho, você que precisa de um carro pra trabalhar. Você, vendedor autônomo, olha que carro, que economia, hein, Edinho? Tenho, se você quer Uno, eu tenho. Se você quer Palha, eu tenho. Se você quer Corse, eu tenho. Eu tenho tudo aqui, eu tenho 110 carros no estoque. Isso é bom demais, esse Unozinho, hoje eu ia até o meio-dia, pra quem tá assistindo, quero o carro na TV no estado inteiro. 26,900, 2013, completo. Isso é nave. Isso, olha só, gente, quem gosta de ser pra cliente exigente. É um 2011, um A4, 83 para 80 mil reais. Olha só esse Golf, ó. Esse é um GTI 2008, bonito, pra 39 mil reais. Gostei no detalhe dos bancos, não é diferente? É tudo diferente esse carro, é só vir aqui que tá tudo bem. Um G5 pra 26, como o Gustavo falava não ter passado, tem o carro da mulherada ali, ó. Olha, o carro da mulherada vai virando, é, o Wilson também tem o carro da mulherada, o Wilson também gosta do Fordycar. E esse Prata aí, gente, acabou de entrar numa negociação. Entrou na negociação no Livínia, esse é o carro 2011 pra 19,800, completo. Tem mais um, olha aqui, ó, mais um irmãozinho. Ali, ó, Palhozinho, o pessoal quer levar Palho pra casa. Esse Palho por 19,800. O telefone já bombandeadinho, aparece na TV, não quer um Palho, quer levar um Siena pra casa. Esse Siena eu faço hoje, 2011 pra 21. 21 mil reais? Que tal a família andar bem montada numa Sportage? Essa é uma 2006 pra 35 automática. E no lado, uma Tucson 2008 pra 37. Ranger, 2012 e 2004. A 2012 de 69, eu faço 65 pra rachar. A outra 42, eu faço 39. A gente gravou numa loja com o Peter Cruz e vendemos na hora, né? Eu sou apaixonado pelo Peter Cruz. Olha só, detalhe desse carro. Olha que coisa linda esse carro, gente. Não, Wilson, olha o painel que esse carro tem. Rapaziada, ó, mais um aqui, ó, interasse pra você, ó. Esse aqui eu não vou dizer o preço, porque vai dar briga. Eu tô pedindo aqui hoje um precinho bem bom nele. Que tal? Olha só. Hã? Bancos em couro, essa é aquela Audi top de linha, né? Com teto, essa é aquela que é conversível, né? Isso, eu só não vou abrir, porque senão o pessoal vai ficar apaixonado. Esse aqui tá um 2012 pra 170 mil reais. Tá 175, eu faço 170. Fiat Bravo. Esse é um 2014. Esse é o Sporting, né? Esse é o Sporting. Esse tem teto, tem tudo. Vem pra cá. Falando de tem teto, tem tudo, eu tô vendo que tem outro esportejo aqui. Olha que cor bonita essa esporteja, gente. É uma 2009, já é branco caramelo, painel caramelo, já é outra linha. 41 pra 39. EcoSport, a mais bonita do estado. Essa é a EcoSporting, a 2007, automática, tem preço de 33 pra 31. Aí, ó, tá indo pra sua concessionária, vem cá, dá uma olhada no 1530, zero quilômetro aqui, esperando um dono. Vem pra cá, faça uma proposta, eles pegam o seu carro. Ó, negociação boa aqui dá, porque tu vai entregar o teu seminário novo, velhinho vai pegar, vai pagar bem na troca, tu vai sair com zero quilômetro. Um Astra, 2008, esse carro, se eu disser o preço, o cara vai se apaixonar. Vamos falar o preço, vamos falar o preço. 27,900. Tem um carro pra você, ó, eu gosto desse aqui também, ó. Essa daqui é bonita, isso, passosa. Essa é a Gran Sinique 2008, sete lugares pra 34 mil reais. Vem pra cá, dá aquela choradinha aí com Edinho. Edinho, passa o telefone pro estado todo, começa a ligar de novo, vai lá. 048-3240-5457. Não esqueça, marca os veículos. Corre pra cá.